Música Fala galera, beleza, hoje é aqui mais um vídeo, bom galera, hoje eu estou aqui no canal Mais um vídeo de servidor, mano, e dessa vez é um servidor aí pra 0.15.10 E mano, do que que é o servidor hoje, velho? Bom, é um servidor de Skywars, PvP, Arena PvP, mano, tem muita coisa aqui, beleza, aqui ó, tem um plaquinha aqui do PvP Aqui tem um V1 e Arena PvP, beleza, e ali mano, desse ladinho aqui, tem o nosso Skywars, velho Olha a quantidade de partida, mano, mano, tem muita partida, velho, servidor aí com muitos slots e sem lag, mano Aqui estão os kits, beleza, tem kit VIP, VIP Master, Noob, Kangaro, Mini Youtube, Youtuber, tem bastante kit aí, beleza E mano, o servidor tá foda e o IP dele vai tá aparecendo aí ou aqui no vídeo ou vai tá aí na descrição pra vocês, beleza E mano, é isso o servidor, vou entrar aqui numa partida pra mostrar pra vocês Bora entrar aqui numa partida Deixa eu ver aqui uma partida que tem alguém já Ahn... Tribute, mapa muito bom Ahn, bora ver qual que é esse rapaz aqui vai entrar Luciano Gamer, vai lá Luciano Gamer, você pode dar uma partida, mano Bora Luciano Gamer Vixe, mano, Luciano Gamer tá bugado, galera, Luciano Gamer tá... tá meio doidão Bora, Luciano Gamer, escolhe logo aí, galera, qual vocês entraram? Ah, entraram aqui na Cabanas Bora entrar aqui na Cabanas também Faltam 25 segundos pra começar a partida 5, 4, 3, 2, 1 E começou, galera, não peguei aqui de novo Galera, Cabanas é o seguinte, velho Cabanas a gente tem que pegar as coisas e arrochar, mano Cabanas a gente não pode ficar enrolando Ainda mais quando tem inimigos, assim, muito pertinho da gente Não podemos enrolar, galera Aqui, ó, pico o item Já fez a ponte Ahn... Mas já bate aqui, ó Já cai batendo Cadê o cara? Cadê o cara? Sai, filhão Sai, filhão Já matei Aqui a gente já vai pro próximo, galera Hum, nossa, espada de diva Que complicado, parça Ó o carinho atrás de você, ó, amigo Amigão, eu tenho um carinho atrás de você Você não quer me ouvir? Se liga, galera Se liga É agora, mano Mas já chega assim, ó Ó, 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 ó Já comba, já comba Nossa, galera Nossa, mano Ficou mal pro trailer Eita, cuzão Eita, cuzão Não vai de novo, não vai de novo, não vai de novo, não vai de novo Não vai de novo E morri, galera Mas foi boa, mano Foi boa O outro cara que tá tacando um flash no 12 Mas, galera Esse é o servidor, mano Tá muito de boa pra jogar O IP tá aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, se inscreve Comentário E like Até o próximo vídeo Valeu Valeu E fui Tchau 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 Tchau